Diretamente, restantes Love Fuck Obrigado Deus Maloqueiro, favelado e mesmo assim não deixei de sonhar Desespero, procurava um pão e não tinha pra me alimentar de joelho Implorando e pedindo a Deus pra me abençoar Porque segui a minha coroa, precisa de mim, não vou fracassar na conduta Tirei força de onde não tinha pra continuar, fui pra luta Planetando, escrevi várias linhas pra desabafar, então surta Porque agora descobri o talento, hoje eu posso cantar Foi aí que obtive progresso e meu Deus, eu te peço pra não me deixar Pai, me dá força pra seguir, pra eu nunca desistir daqueles sonhos Meus pais, não mereci ataque, mas você é piedoso e me concedeu Pai, me dá força pra seguir, pra eu nunca desistir daqueles sonhos Meus pais, hoje eu sei que consegue, pois tu é maravilhoso Obrigado Deus Obrigado Deus Maloqueiro Favelado e mesmo assim não deixei de sonhar Desespero, procurava um pão e não tinha pra me alimentar de joelho Implorando e pedindo a Deus pra me abençoar Porque sei que a minha coroa precisa de mim, não vou fracassar na conduta Tirei força de onde não tinha pra continuar, fui pra luta Planetando, escrevi várias linhas pra desabafar, então surta Porque agora descobri o talento, hoje eu posso cantar Foi aí que obtive progresso e meu Deus, eu te peço pra não me deixar Pai, me dá força pra seguir, pra eu nunca desistir daqueles sonhos Meus pais, não mereci ataque, mas você é piedoso e me concedeu Pai, me dá força pra seguir, pra eu nunca desistir daqueles sonhos Meus pais, hoje eu sei que consegue, pois tu é maravilhoso Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado.